Esse país todo Tá quando a minha gata ela geme Minha bad bitch é fan number one Eles querem o segredo da fama Quatro sete chaves, toda minha grana E eu guardo no bolso da calça essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dólar Carro cheio da amarela E eu, joga esse dólar E ela joga um pouco de touro, não mancha de foda E eu, joga esse dólar Carro cheio da amarela E eu, joga esse dólar E ela joga um pouco de touro, não mancha de foda Não mancha de foda, não, não Autodidata é meu vulgo, sempre aprendi a fazer tudo Do meu lado tá um nego, blu Na frente ele é um cão Primeira subida, ela quer se metama Tá na minha cama, dois dólar E ela quer muito mais Tudo pra doida, vai desativar, né nega E eu, trouxe esse escão Já volei na vã Avisei pra família, só volta amanhã Quando ela pede, ela quer prazer É diva, tá doida, ela é simpacê Eu sou o mais, é só te o da minha quebrada Eles notam meu nome, nega E cê quer saber como eu faço direito? E é? Olha o brilho do paté Essa B, quem foi do Benfrey? Meu mano, tem o faro do quê? Que love, só liga o Dery Olha o brilho do paté Essa B, quem foi do Benfrey? Meu mano, tem o faro do quê? Que love, só liga o Dery Eu só gosto de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dólar Ass gaucheta am Regla la tecna por que ela joga Banco de couro na manta de si! Eu jogo esse dólar Calcheiro agora Ela desce na pucazla Ela joga um pouco de couro NÃO M Pokea de Sorry Eu jogo esse dólar Calcheiro agora Ela desce na pucazla Ela joga um pouco de couro NÃO M Pokea de Sorry É o DJ Rodrigues, par Eu tô no alto, cê sabe meu bem Nem tudo abega essa nota de cem Não mexe comigo pra coisa que tem Tá olhando pra mim, furou meu double ten Fala comigo, cê quer festejar Coisas absurda, tem tudo, já come E a direita cê vai pilotar Olhares em mim, me sinto Canadá Não meque de mim Não meque de mim Sei que cê quer mim Pode voltar a letra Mas isso pra mim, a gente é normal Quem me ignorava tá falando mal Cê nem me conhece, tá falando mal Conheço isso, cê vai passar mal Entampando muito, passa uma rural Igual viaja, eu te vou pra Portugal Não esqueço meus mano, vou até o final Tudo trabalho é os mano em real Não meque de mim Não meque de mim Sei que cê quer mim Não meque de mim Não meque de mim Sei que cê quer mim Pode voltar a letra Eu tô no alto, cê sabe meu bem Dentro da bega é só nota de 100 Não mexe comigo pra coisa que tem Tá olhando pra mim, furou meu double ten Fala comigo, cê quer festejar Coisas absurdas, tem tudo, já come Virei a direita, cê vai pilotar Olhares em mim, me sinto o Canadá Eu tô no alto, cê sabe meu bem Dentro da bega é só nota de 100 Não mexe comigo pra coisa que tem Tá olhando pra mim, furou meu double ten Calma comigo, cê quer festejar Coisas absurdas, tem tudo, já come Virei a direita, cê vai pilotar Eu sempre tô na bala, mato mais a vez Eu sempre surreal, o jeito que nós fez A gente sabe que eu tô médio, descalho esse mês Eu não passo no chat, só nota de 100 Se dela é doce, passo de fogo gritando fuck doze Olha o flash, eu preparo a pose No pescoço, é melhor dar um close Quem é o, nunca vai ser bronze Eu te acerto de longe Dinheiro nós tem de monte Menos e sempre elegante Sempre tô melhor que antes Fecha um quilo lá, tô na capa, dá o voo De certeza tô com o bonezinho azul Pronto pra bater na Big Bull Eu sempre tô na bala, mato mais a vez É sempre surreal, o jeito que nós fez Você sabe que eu tô médio, descalho esse mês Eu não passo no chat, só nota de 100 Se é possível, ela é doce, passo de fogo gritando fuck doze Olha o flash, eu preparo a pose No pescoço, é melhor dar um close Quem é o, nunca vai ser bronze Quem é o, nunca vai ser bronze Quem é o, nunca vai ser bronze Você já vai, um selfie pro mano rei Ela nem me...